E aqui estamos outra vez com essa piscina de bolinhas tão linda e tão divertida. Viu, Andy? Está vendo como é? E tudo isto? Sim. Ah, certo. Viu só as bolinhas? Está muito bonito. Os meninos vão adorar. Imagina os pais e as crianças brincando juntos. É fabuloso. As crianças ajudam bastante com as ideias, portanto temos que ouvi-los. Bom, Andy, agora vamos ver as lembrancinhas que são os bonequinhos, certo? São meninos e meninas que estão brincando nessa piscina de bolinhas tão divertida, tão colorida. Sabe, Letícia, eu observei que nas lembrancinhas o que diferencia o menino e a menina é o penteado. Sim, é isso mesmo. Porque talvez tem que fazer vários bonecos. São muitos convidados, então fazemos em série. Enquanto modelamos, não importa se é menino ou menina, até chegar a hora do cabelo. Eu imagino o trabalho quando você tem que fazer muitas lembrancinhas. Sim, sim, é verdade. Bem, olha só. Este está deitado, está vendo? E as posições, Letícia? Eles ficam tão naturais, são tão bonitos. Uns ficam pendurados, outros estão deitados, estão brincando. São várias posições. Olha só. Está dando tchau dentro do túnel, está procurando a mamãe, está linda. Todos estão lindos. Olha só. E este está em cima do cachorrinho. Olha só que lindo. As crianças ficam muito animadas quando temos piscina de bolinhas. Todo aniversário deve ter uma. E quer saber de uma coisa, Letícia? No meu próximo aniversário, eu também vou querer ter uma piscina de bolinhas para brincar. Vou mesmo. Pode apostar. Muito bem, muito bem. Vamos começar com estas lembrancinhas. Olha só. Bom, vamos fazer as calças dos bonecos. Vamos trabalhar as forminhas. Vamos ver como se faz o bumbum. Sim, olha. Então, vamos escolher uma cor, qualquer cor. E vamos fazer uma bolinha assim, olhem só. Vamos começar por um rolinho. Um rolinho. Um rolinho bem direitinho. Vamos achatar um pouquinho. Assim. E vamos cortar. Sim, cortar. Só a metade. Vamos abrir as pernas. Assim, na metade. Vamos ver. Vamos passar para o outro lado. Aí. E vamos fazer força. Força até separar as perninhas. Bom, e isto aqui tem que dar um movimento bárbaro. Porque, por enquanto, está sem forma. Assim, cortado. Então, vamos começar a arredondar. Assim. Olha só. Isto seria a calça. E podemos fazer umas costurinhas. Na verdade, se a boneca é uma menina, nós podemos colocar algumas flores. Aí, arredondamos. E o que vamos fazer agora é marcar o bumbum. Como fazemos isso? Olha só. Primeiro, nós abrimos as perninhas. Agora, abaixa um pouco. Isto aqui está deitado de barriga para baixo. Então, eu abaixo um pouco aqui. Atrás das pernas. Vamos deixar assim. Em pé. E aqui na parte da cintura, vamos pressionar. Olha só. E vamos arredondando esta bolinha que vai ser o bumbum. E agora, não está lindo? A cintura, olha só. Vai ficar um pouco mais fina aqui, afundando. E tudo isto? Tudo isto é a parte de baixo do corpo. Vamos cortar um pouco aqui. Vamos separar as perninhas. Só um pouquinho. Assim. Vou fazer uma bolinha para cada lado. Assim. Eu posso usar uma esteca que tenha a ponta um pouco curva. Assim. Para destacar ainda mais o bumbum. Então, eu continuo arredondando com a ponta dos dedos. Assim. Aí. Bom. Vamos fazer umas ruguinhas. Assim. Aqui. Fica muito bem. Aqui. Aqui também. Vamos fazer uma boa base e os bonequinhos. Para entrar no brinquedo. Tem que tirar os sapatos. Por isso, vamos fazer um bonequinho. Que o pezinho apareça um pouco. E é sempre melhor começar estes bonecos de baixo para cima. Começando pelas calças, pernas, depois o corpo e por último a cabeça. Ei. Muito bem. Muito bem, Andy. Meus parabéns. Estes são os pezinhos. Os dedinhos. Porque só aparecem os dedinhos. Vamos fazer um bolinho. Assim. E marcamos com risquinhos que se aparecem na parte de baixo da calça. Olha só. Vai aparecer que é só um bolinho. Está vendo? Parece que tem o pé inteiro. Mas na verdade, é só um rolinho com os dedinhos. Bom. Isto. Viram que está um pouquinho mais duro. Para poder continuar a parte de cima. Para continuar o trabalho sem que isto abaixe. Já vimos isto várias vezes. E Andy acaba de lembrar muito bem. Bom. O troco. Vamos fazer uma bolinha. E vamos fazer uma perazinha. Deixando a parte de baixo um pouquinho mais gorda. Assim. Aqui. Vamos pressionar. E agora vamos colar com cola branca. Um pouquinho aqui em cima. Aí. Assim. Só um pouquinho. Assim. E agora vamos colocar. É como se tivesse uma blusinha. Então. Vamos pressionar. Viram como precisa do corpo bem seco para poder fazer isto? Pronto. Sim. Então pressionar. Abaixo. E esta blusinha que fica um pouquinho soltinha. Fica muito bonita. Que assim vai cair em cima do bumbum. Aí está lindo. Pronto. Parece um sininho. Viram? Bem. Agora vamos ver os bracinhos. Também temos que lembrar que se queremos fazer uma posição mais extravagante. Como esta aqui no túnel. Nós temos que ir modelando. Mas já ir pensando para que depois não tenhamos que forçar a porcelana. Porque se está de pé e depois queremos pôr no túnel. Não vai ficar legal. Muito bem. Muito bem Andy. A posição que você tem na mente tem que ser feita na hora. Porque depois faz com uma casquinha seca. E não vai dar certo ficar movimentando as pernas. Tem razão. Se não. Não vai dar certo. Muito bem. Eu aprendo muito com você. Estou vendo. Parabéns. Bom. Os bracinhos. Vamos fazer também um rolinho. Mas com um lado mais gordinho. Que vai ser a parte da manga. E aqui a parte da mãozinha. Vamos abrir assim. Abrimos. Esta blusa de manga comprida. Podemos fazer também um braço. Todo trabalhado. Vai ficar lindo. Agora vamos fazer as mãozinhas. Assim. Lembrem-se sempre que se tem que fazer uma grande quantidade. Vamos fazer as mãos só com o dedão. Que fica bem do mesmo jeito. Certo? Pronto. Vamos colocar a mão aqui. E apertamos. Aperto. Assim. Para não sair a mãozinha. Pegamos a outra mão. E dos lados do corpinho. Vamos colar sempre com algum movimento lindo. A cabeça vai ser feita com uma bolinha. Como sempre fazemos as cabeças. Deixando o prolongamento para aqui o rosto. As maçãs do rosto. E o que seria o pescoço. Pronto. Pode estar brincando. Eu sempre mostro que é mais fácil para que se alinem. Olhem só. Aqui está a cabecinha. Com uma esfera. Deixamos um prolongamento. A metade para as bochechinhas. E a outra metade para a parte do pescoço. Sim? Já tem por nas bochechas. E vamos ver o cabelo. Pode ser loiro. Vamos fazer um gorrinho. Certo? Para cobrir a carequinha. Este boneco pode ter franjinha. Olhem. Os penteados são... Um dia deveríamos fazer só os penteados. Seria como um cabeleireiro. É muito bonito. Então vamos fazer o gorrinho. Vamos puxar até as orelhas. E este penteado pode ser assim. Assim. Com franjinha abundante. Lembrem que é importante que o trabalho esteja seco. E depois de uma marquinha aqui em cima. Vamos fazer... Vamos.